Olá, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vim fazer o vídeo tão esperado aqui no canal, que é montando um kit de material escolar para fã. Então, se você não tá entendendo nada desse vídeo, eu vou meio que resumir pra vocês o que eu falei nos outros vídeos de material escolar que eu gravei aqui no canal. Bom, eu falei que eu tinha muito material escolar em casa, assim, ó, olha isso, gente, isso aqui não é nem metade do que tem aqui em casa. E tem mais aqui, a Jade tá aqui e tem mais aqui dentro. E tem mais ali dentro, exatamente. Então, assim, tem muita coisa, tem uma gaveta cheia lá, tem umas quatro gavetas cheias de coisa de material escolar que eu não tô usando porque vai passando os anos e tá como eu sempre utilizo tudo e deixo tudo em perfeito estado, em perfeito estado, não quebro, nem perco, nem nada. Eu guardo o que ainda tá em perfeito estado e que tá funcionando. E aí eu tinha muita coisa, então eu decidi fazer um kit pra uma fã que mora aqui em Praia Grande, que eu falei pra vocês colocarem lá no Instagram da minha mãe e chamarem minha mãe no direct, que é vangabi Instagram dela, e falar que você é aqui de Praia Grande, mandar o endereço e telefone pra gente entrar em contato e entregar o kit de material escolar na casa de vocês. Mas, gente, eu tava aqui vendo e montando, colocando as coisas aqui em cima, e eu vi que eu tenho, assim, muita coisa, então eu decidi fazer dois kits de material escolar pra entregar pra duas fãs aqui de Praia Grande. Eu não sei se quando sair esse vídeo ainda vai tá rolando, tipo, pra vocês mandarem ainda. Eu acho que já acabou, então as fãs já estão escolhidas, né, as fãs que a gente vai entregar. Mas, enfim, eu vou montar dois kits de material escolar, um com mochila e estojo, na verdade, um com mochila e um sem mochila. O outro vai ter estojo, vai ter caderno, mas vai ser, assim, material completo, só não vai vir com a mochila, e o outro vai vir com a mochila da Capricho, que eu mostrei no outro vídeo também pra vocês e falei. Um vai vir com a mochila da Capricho e o estojo da Capricho, conjunto da mochila, e o outro vai vir com o estojo também da Capricho, ó. Então a gente vai separar aqui, tá? Exato. O primeiro kit, vamos separar, a gente tá separando, a gente já começou a separar, e tá separando quase as mesmas coisas. Exato. Tá? Então vamos mostrar o que vai nesse kit aí. Bom, gente, então agora eu vou mostrar pra vocês o que vai vir. A gente tá montando ainda, mas o que, por enquanto, a gente já montou pro kit da mochila. Então, assim, o kit da mochila vai vir. Bom, então vai a mochila, vou deixar aqui em cima. Gente, é bem linda essa mochila. É linda. O estojo, ó, que combina com a mochila, vai aqui de caderno. Um caderno de desenho, olha que lindo, gente, da gatinha Marie. Tá com os adesivo dentro, tudo certinho. Tá novinho. Esse aqui eu ainda não usei, eu nunca usei, na verdade. Também tem esses outros dois cadernos aqui, ó. Legal. Ah, olha esse aqui que legal, agora que eu vi que ele tem um negócio aqui pra prender, ó, tá vendo? Agora que eu vi, que aí você prende assim, ó. Uma cartela de adesivos, que é frente e versa. E por enquanto, o que a gente montou aqui é isso, sobre caderno, estojo e mochila. Aí no outro kit, que vai ser em uma mochila, vai ser um caderno de desenho também, ó. Esse caderno aqui, que é de 10 matérias. Aquele outro não era de 10 matérias, esse aqui é. Da mesma, estamos com o outro. Esse caderninho pequenininho. E também a mesma cartela de adesivos. Ah, e sem contar o estojo também que vai, ó. Nesse kit, no segundo kit. É, no segundo kit. Primeiro kit mochila, segundo kit sem mochila. Exato. Tá. Aí vai com esse estojo que é transparente ali no lugar. Agora vamos ir para as coisas tipo lápis, borracha, caneta, essas coisas. Vamos separar isso agora. Vou usar aqui mais algumas coisas para os dois kits. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês as coisas que a gente separou para o kit com a mochila. Então, vamos lá. Aí a gente separou também essa pasta aqui, gente. Olha como fica essa pasta maravilhosa. Linda. Nunca usada, né? Nunca usada, exatamente. Aqui também tem esse kit aqui de vários post-its de corujinha. Tem. Olha essa caneta, gente. Essa caneta, ela é linda. Ela tem um pompom em cima, ó, com flamingo. Ela é muito linda. Esses dois marcateços aqui, que é em formato de esmalte, ó. Um rosa, neon e um amarelo. Esse outro marcateço aqui também, da Tris. Aqui tem algumas canetas, assim, diferentes. Tem essa daqui de sorvetinho. Tem essa de corujinha. Essa aqui de unicórnio. Ó, que ela tem brilhinhos e água. E essa daqui, que ela é muito legal, gente. Ela acende, ó. É uma luzinha. Ela acende. Eu acho que essa caneta é muito legal. Além das canetas diferentes, também tem um lápis diferente aqui da Minnie, que eu sou completamente apaixonada nesse lápis. Eu acho ele lindo. Ele tem o formato da Minnie e a borrachinha aqui. Ah, gente, não tinha só aquele marcateço, não. Eu também tinha esse outro aqui. O azul e o rosa. A mesma marca. Tem esse sorvetinho aqui também, é um marcateço. Mais fininho. Um grampeador. E tem os grampos coloridos. Tinha os grampos coloridos. Mas eu vou colocar novamente depois. Olha, gente, já arrumei. Agora tá certinho com os grampos aqui. A gente aqui também tem esse corretivo. E esse outro que ele é de rostinhos, ó. De vários rostinhos. Tem também essa rapiseira aqui. É linda. Nunca usada. A borracha também, da Capricho. Nunca usada. O apontador. Também nunca usado. Também tem mais um corretivo aqui, gente. E esse daqui tá até na embalagem. Eu nunca usei ele também. Ele tá até na embalagem. Essa caneta aqui, ela é simplesmente maravilhosa. Ela é em gel e rosa fluorescente. Ela é linda. Essas três estabilas aqui, ó. Neon. Lindas. Essas cores são maravilhosas. Esse kitzinho aqui de caneta com glitter. Da Tris. Como se fosse canetinha com glitter. E essas outras três canetas aqui também. Que são metálicas e também tem glitter. Ah, e também tem esse compasso que eu comprei ele ano passado. Ele tá só rachadinho na embalagem. Mas ele também tá, assim, em perfeito estado. Tem grafite e tudo aqui dentro ainda. Então, ele tá em perfeito estado, gente. Só tá meio rachadinho na embalagem. Esse é o primeiro kit, então, fechado. E essa? Ah, não. Falta uma coisa. Falta os lápis de cor. Ah, então vamos pegar. Esse kit. Ó, a Gabi tem bastante lápis de cor do ano passado, do ano retrasado. Então, ela vai separar pros dois kits. Mais ou menos um tom pra cada, ó. Um verde aqui. Um verdinho ali. Um azul aqui. Um azul ali. Um azulzinho. Ó, mais um verde de água pra esse. Só pra ficar mais ou menos o mesmo tom. E pras duas pessoas que... Terem as mesmas cores. Que for ganhar, tem. Um rosa pra cada. Só muda um pouco o tom. Mas... Ó, então a Gabi separou aqui. Deu a mesma quantidade certinho. Exatamente. Pra cada kit. A Gabi só tá apontando um ali que tá sem ponta. É. E a gente vai pôr no estojo. Faz assim por aí. E tudo certo. Já coloquei dentro do estojo, que tá aqui, ó. Os lápis de cor já tá aqui dentro. Dentro do estojo. Então, primeiro kit já tá pronto. Que é o kit com a mochila. Agora eu vou mostrar o resto das coisas do kit sem a mochila. Então, já mostrei pra vocês os cadernos, né? Já mostrei. Já mostrei também o estojo. Só que eu coloquei aqui os lápis de cor. Também já tá aqui dentro. Aqueles que eu mostrei separando. Agora eu vou mostrar as outras coisas. Deixa eu trazer mais pra cá. Perto de mim. Bom, vamos começar? Também esse outro caderninho da Lepoque. Ó, gente. Ele é assim as folhas de dentro. Deixa aqui. Esse gitzinho aqui da Estabilo. Com essas três cores. Essa lapiseira com grafite. Ó, da Tris. Com grafite. 0.7. Um amontador. Pra capricho. Essa borracha aqui. Esse compasso. Ó. Igual tinha naquele. Os... Marcatestos na cor de esmalte. Na cor de esmalte não, né? No formato de esmalte. Também tem, só que de cor é diferente. Um roxo e um verde. Esse lápis de escrever aqui. Com a borrachinha da minha. E aí, aqui em cima. De caneta diferente. Também tem essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Tem essa que é rosinha com um porquinho aqui em cima. Tem essa daqui. Que é um unicórnio. Essa aqui da Hello Kitty. Que também tem brilhinho, ó. E essa que eu nunca usei. Que é de um tonelo. Nunca usada. Agora também temos aqui uma brush. Na cor amarela. O mesmo kitzinho daquelas canetas metálicas. Aqui também temos uma caneta rosa. Nenhum. Mais duas brushes. Com duas pontas. Tem a ponta normal. A ponta fina. E a ponta da brush. Aqui do outro lado. Na cor azul e vermelha. Temos o mesmo corretivo. Só que esse aqui já tá aberto. O outro não, ó. É literalmente o mesmo corretivo. Então muda aqui. Esse aqui lá tá fechado. Esse aqui já tá aberto. Um marca-texto. E um kit de post-it. Então esse é o kit sem a mochila. Que também tá perfeito, né gente? Tá perfeito. Quem não gostaria de ganhar isso aqui, né? Tá completo, gente. Kit completo. E o kit com a mochila também tá perfeito. Gente, separei aqui mais algumas canetas coloridas pra acrescentar no kit. Então, ó. Eu lembra que eu falei pra vocês que ia ter essas duas brushes? Só que eu completei com o kit dessas brushes. Então, ó. Peguei aqui todas as brushes que tem desse kit. E vai o kit inteiro. Esse já saiu a tampinha. Vai o kit inteiro. Olha a ponta dela que boa. A Jade tá aqui no meu colo, gente. Quando vocês estão ouvindo a respiração dela aí. Eu todo dia perguntaram no vídeo. É a Jade, que ela tá no meu colo. Ela gosta de gravar com eu segurando ela no colo. Exatamente. A Jade ama ficar no colo das pessoas. Ó. Duas canetas neons de ponta fina da Fábio Castelo. Aí, tu não mostrou a ponta? Aí. De ponta fina. Essas três canetas que são lindas, gente. Ela é metálica. É. Ela é metálica. Ó. Três canetas lindas, metálicas. E esse kit aqui de várias cores de canetas em gel, ó. Da CIS. Tem neon. Tem essa aqui que é dourada, ó. Então, tem várias aqui. Então, só pra poder acrescentar mais coisas no kit. Então, os dois kits estão prontinhos, gente. Estão completos. Vocês querem que a gente grave entregando pras pessoas. Exatamente. Né, Gabi? Querem mais vídeo de que tipo aqui de material escolar? Arrumando estojo? Arrumando mochila? É, porque eu ainda não nomeio meu material escolar pras altas aulas. Então, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo organizando meu material escolar. Organizando meu estojo. O que eu vou colocar no estojo. Enfim, coloque aqui nos comentários que tipo de vídeo vocês querem de material escolar. Gente, antes de finalizar o vídeo, eu tenho um aviso super importante pra dar pra vocês aqui. Como vocês já podem ver aqui, ó. Agora, a minha camiseta. Tá vendo? Dia Trash. Que pra quem não sabe, é a música da Brenda Fit Euzinha. Então, assim, gente. Vai ter lançamento dia 19 de fevereiro. E eu espero todo mundo no lançamento. Porque vai ter uma festa de lançamento em São Paulo. Só que, como é dia trash, tem que ser uma festa diferente, né, gente? Então, a festa vai ser dentro de um ônibus. Vai acontecer uma baladinha dentro de um ônibus. Então, assim, vai ser... Quatro horas de festa. Quatro horas de festa. Vai ser totalmente diferente, assim, do que vocês já viram. E vai ser muito irado. Eu tô muito ansiosa. E também eu vou deixar o link aqui, ó. Embaixo na descrição aqui do vídeo. Pra vocês enterem no Instagram de dia trash. Pra poder saber mais informações quando a gente soltar posts, essas coisas. E também vou deixar o WhatsApp pra quem quiser comprar o ingresso. Pra ir nessa baladinha junto comigo. Com a Brenda e convidados. Lembrando, gente, que o WhatsApp não é da Gabi. E também não é da Brenda. Exatamente. E também não é dos convidados, tá? Não adianta vocês chamarem, tentando falar com a gente. Ou algo do tipo. Porque o WhatsApp não é nosso. É o pessoal da assessoria. O pessoal da equipe do dia trash. O pessoal da equipe da Gabi e da Brenda. Então, eles que vão estar respondendo vocês lá. Passando as informações. A festa do dia trash. A festa de lançamento vai acontecer dia 19 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro. Na cidade de São Paulo. Já marca na sua agenda. Aí, viu, gente. Vai ser em São Paulo. Vai ser uma balada. Dentro de um ônibus. O ônibus é show. O ônibus vai ser muito top. Você vai passar quatro horas com ela. Com a Brenda. Quatro horas com ela. Com a Brenda. Com o Felipe. Que é um dos convidados. E vai ter mais convidados. Que a gente vai soltando conforme vai passando. A Jade também estará presente. Exatamente. Um dos convidados vai ser a Jade. A Jade. E aí, gente. Você vai estar no dia. Ó, gente. Coisa mais fofa. E essas camisetas e boné. Do dia trash. Igual o da Gabi. Tem na cor preta. Tem com outras estampas. Logo, logo. Vai ser mais produtos também. Vou deixar aqui também o site. Onde está a venda dos produtos do dia trash. Tá? Nesse dia, então. Você vai poder tirar foto com elas. Participar com elas. Fazer TikTok. Dançar dentro do ônibus. O ônibus vai ficar rodando por alguns lugares em São Paulo. E assim. É tudo, gente. É realmente. Vai ser incrível. Incrível. Vocês não têm noção do jeito que é o ônibus. Vocês não têm noção. Mas... Imagina. Uma balada dentro de um ônibus. Vocês têm noção disso? Mas... É isso. Então vamos deixar as informações todas aí pra vocês entrarem em contato. Pra saber como faz pra poder comprar o ingresso pra poder participar. Tudo certinho. Tá bom? Gabi. 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 Gabi Souza. Vai. Vem. Vem. Gabi Souza. Gente... Eu coloquei aqui o pôster autografado na mochila e na sacola. Então aqui vai ser o kit com a mochila, né? E aqui vai ser o kit com a mochila. E os dois eu vou colocar aqui nesse assim. Esse cartão aqui de body body. Gabi. Gabi Souza. Vai. E nesse aqui eu vou colocar o cartão de body body e o adesivo também com o nome. Então eu vou colocar o cartão de body body. Gabi. 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 So, bye-bye.